O canal do Tchau vai ouvir agora o homem que está há mais tempo no cargo de secretário Municipal de Saúde da cidade do Rio de Janeiro. Daniel Sorães, prazer estar contigo aqui. Você foi eleito deputado, mas 100 dias depois voltou de novo. Não querem te largar. Super desafio, Tchau. Um prazer imenso estar aqui com você. Vamos lá. É isso aí. E o canal do Tchau tem o patrocínio da Volts Elevadores, a empresa que mais sobe em Niterói. Somos a Volts Elevadores, a empresa que mais sobe em Niterói. Ligue e comprove. Sorães, a primeira pergunta, logo de cara. O que é mais difícil, ser deputado ou secretário? Tchau, complicado, hein? Perguntar. Eu acho que, cara, as duas coisas são muito complexas, né? Ser deputado numa pauta, que é uma pauta da saúde super complexa. Essa experiência de 100 dias na Câmara e nessa condução do mandato, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, é incrível. Mas, sem dúvida nenhuma, ser secretário municipal de saúde do Rio não é nada tranquilo. Nessa última semana aí, eu tenho analisado aí metas e avanços que a gente conseguiu realizar, mas quando a gente olha pra frente, tudo que falta pra gente conseguir ter um sistema de saúde que a população que a população merece, ainda falta muito. E a gente olha os países mais desenvolvidos, olha os países que já têm sistemas de saúde mais consolidados, que investem realmente em saúde, a gente vê o quanto que o Brasil precisa avançar. Hoje, o Brasil gasta 4% de tudo que você paga em imposto com saúde pública. Se a gente fosse comparar com os Estados Unidos, Inglaterra, que gastam mais de 15% de todo imposto com saúde, a gente fica sempre se perguntando, será que a gente está no caminho correto aí da nossa sociedade? Será que esse... E essa união, como deputado federal e secretário, facilita muito a gente buscar um sistema de saúde melhor. Então, espero que eu consiga, nessa dupla função, aí ter mais força pra fazer o sistema crescer. E você já conseguiu algumas... iniciar algumas leis boas lá no Congresso. Diz uma. Tchau. A minha principal prioridade hoje é tentar tornar o sistema de saúde mais eficiente. Na verdade, eu fui eleito com três pautas. A primeira pauta, fortalecer a rede federal aqui do Rio de Janeiro, que é uma rede que vem sendo sucateada há muito tempo. Uma é criar leis que tornem esse sistema mais eficiente, que o nosso sistema público possa ser mais eficiente. E o terceiro, disputar recursos para o SUS, disputar orçamento na Câmara Federal, para o Sistema Único de Saúde. Mas a minha prioridade, no momento, é uma lei que cria um sistema de compras públicas por marketplace. Então, hoje, por incrível que pareça, o Brasil compra diferente de todos os países do mundo. Por quê? A gente compra de pirona por licitação. Licitação é uma coisa brasileira. Só que são 12 produtores nacionais de licitação de pirona. 12 grandes produtores. E a gente faz 4 mil licitações por ano. Cada município, cada hospital federal, cada estado. Isso não faz o menor sentido. Você fraciona a compra, tem uma variação de preço absurda, não utiliza o poder de compra do Estado. É algo que quem olha tecnicamente não consegue entender. E dá oportunidade para muita coisa errada. Sem dúvida. Eu, na Fiocruz, discuto essa situação há bastante tempo. Agora, como deputado federal, pude fazer uma lei. E o corpo técnico da Câmara é incrível para que a gente possa ter um sistema simples de compra pela internet, com o registro de preço, com um leilão permanente, que as empresas colocam o menor preço constantemente. E os entes federados podem lá emitir uma nota de empenho. É assim que o Chile compra, já há mais de 10 anos, com o Chile compras. É assim que a Inglaterra compra, que a Dinamarca compra, com menos burocracia, com mais transparência e com mais eficiência. O IEPS, lá do Arminio Fraga, o Instituto de Políticas em Saúde, ele calculou, junto com o nosso gabinete, uma economia de potencial de 6,2 bilhões de reais. Hoje, a gente calcula de que cada 6 reais comprados em medicamento no Brasil, um real é desperdiçado na burocracia e na ausência de poder de compra do Estado em medicamento só. Então, 6,2 bi de economia, com uma mudança de regra que parece simples e é simples, mas faz muita diferença. Mas não passou ainda, né? Tem fases mais fáceis. Não, não passou ainda, tem fases não, né? Poderia ser mais fácil, se a gente tivesse uma adesão maior do próprio governo e de outros deputados da Câmara. Mas eu acho que a gente vai avançar. Já está na primeira etapa, que é o projeto de lei já apresentado, agora está distribuído nas comissões. Eu também procurei a ministra Esté, que é a ministra de Gestão e Inovação do governo federal, porque há uma possibilidade de isso virar uma MP, uma medida provisória, e com medida provisória já tem efeito imediato, mesmo que o governo não consiga fazer para tudo, que comece a fazer com alguns medicamentos, com algumas estruturas. Espero que a gente consiga ir até o final do próximo ano, ter essa lei aprovada e a gente avançar. Mas é claro que eu, logo nos primeiros 100 dias, consegui aprovar uma medida provisória para a contratação de 4.700 profissionais para a Rede Federal aqui no Rio. Eu fui relator de plenário, que é algo raro, mas como eu fui o mais votado do meu partido, cheguei cheio de moral na Câmara. Logo, o presidente me colocou uma medida provisória para relatar em plenário. Então, acho que a gente, aos poucos, está evoluindo. Espero poder dar muito retorno desse mandato para o Estado do Rio. Fundamental a questão da Fiocruz. É impressionante como ficou sucateado. É fundamental. A gente, infelizmente, teve uma guerra ideológica contra algumas instituições. A Fiocruz sofreu um pouco nesse período. Mas é uma instituição centenária, muito resiliente, com profissionais incríveis e com uma capacidade de entrega para a sociedade muito alta. A gente, na pandemia, conseguiu mostrar a nossa capacidade produtiva em testes diagnósticos. Conseguimos mostrar capacidade produtiva em vacina, na vacina da AstraZeneca. Também o hospital do Instituto Nacional de Infectologia foi brilhante, fez muitos atendimentos. Eu, na época, no início da pandemia, eu estava isolado. Tinha saído da gestão e havia uma perseguição da Prefeitura do Rio contra os ex-gestores. E eu fui trabalhar pela Fiocruz, minha matriculada Fiocruz, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A gente teve um desempenho incrível no ano de 2020, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Já vou mandar um abraço aí a todas as pessoas lá de Campo Grande. É só acessar, só que se inscrever no canal que consegue ver a entrevista toda. É isso, vou mandar para o pessoal de lá também, que eles têm maior carinho. A gente trabalhou junto um ano, a gente montou um programa de residência pela Fiocruz, lá com a Fiocruz de Mato Grosso do Sul, já aproveitando aí o canal aqui já para falar com eles. Agora, de qualquer maneira, você encontrou uma grande barreira também, durante essa pandemia. Mas não foi só desses outros gestores, mas também do governo Bolsonaro, que não apoiava a vacina. E você foi um lutador incansável nessa questão. Conta para mim. É, eu desde o início, eu dei uma primeira entrevista para a Globo News, eu acho, nos primeiros dias, os primeiros casos no Brasil. Desde então, o governo federal ficou muito reticente, porque... Não gostou. Não gostou. E a gente já estava recomendando ali no início da pandemia algumas ações que foram fundamentais. Então, a utilização de máscara, se você tem algum sintoma, evitar contato com outras pessoas. Isso foi se agravando ao longo de todo o processo. Mas eu sempre tive para mim aí que tudo que não se podia fazer na pandemia é trabalhar com questões ideológicas e fugir das evidências científicas. Então, eu, em nenhum momento, nem na eleição, eu fui candidato a deputado federal, ataquei nenhum dos lados. Não deixei em nenhum momento que essa questão política polarizada interferisse nas tomadas de decisão. Extremismo. É, e sempre procurei apoiar ao máximo o Ministério da Saúde, o governo do Estado, nas suas ações. E utilizar a técnica para poder fazer com que as coisas avançassem. Então, eu nunca vi o governo federal como um inimigo. Mas sim, decisões equivocadas e a política tentando interferir no que deveria ser técnico. Então, a gestão da pandemia aqui no Rio de Janeiro, ela enfrentou muita resistência por isso. E começou, obviamente, com o governo Crivella, com o desastre que foram os hospitais de campanha. Em 2020, a gente teve o Wilson Witzel sendo empichado, uma situação tenebrosa. Secretário estadual, na época. O secretário estadual preso. O Rio de Janeiro foi o Estado e a capital do Rio com o pior desempenho no ano de 2020. A maior mortalidade entre as capitais brasileiras, no ano de 2020, a segunda pior. E no ano de 2021, a gente consegue virar esse jogo, fechando o hospital de campanha, investindo recursos no Hospital Ronaldo Gazola, em outras unidades da rede, no Souza Guiá, no Miguel Couto, ampliando a nossa capacidade de leitos nas unidades que já existiam, economizando recurso público, mas, principalmente, otimizando esse recurso para ampliar o número de vagas no sistema. E, no ano de 2021, a gente teve o excelente resultado de que foi a capital com a menor mortalidade, a segunda capital com a menor mortalidade comparada entre as capitais. Então, uma diferença bem expressiva de 2020 para 2022, porque a gente, em nenhum momento, polarizou. Em alguns momentos, a gente apanhou da direita, em outros momentos, a gente apanhou da esquerda. Mas sempre com muita técnica. Então, chegou o momento em que a gente precisou falar, olha, as escolas precisam reabrir. É o momento de reabrir. E o Colégio Pedro II foi o último a reabrir. Então, foram momentos tensos também com a esquerda. Mas, hoje, depois que o tempo passa, eu acho que tanto a esquerda quanto a direita vem os benefícios aí da gente não polarizar e não partidarizar questões que precisam ser técnicas. O principal trauma nisso aí, nessa confusão toda, lembra para mim? Eu fiquei muito... foram os dois piores anos da minha vida. Eu acho que... não só da minha vida, mas eu acho que da vida de toda a população. Traumas terríveis, pessoas da própria equipe que faleceram, situações que a gente sabia que não seriam positivas e governos tomando decisões totalmente equivocadas. E, para mim, o principal trauma foi o Natal de 2020, no Hospital de Campanha. O prefeito Marcelo Crivella havia sido preso. É uma sensação muito constrangedora. Eu estava no governo de transição. E eu fui passar o Natal no Hospital de Campanha do Rio Centro. E a gente tinha mais de 70 pessoas internadas, sem telefone celular, com uma luz que não... Não era o suficiente. Não, que não apagava nunca, porque era um galpão. Então, os pacientes com Covid tendo que colocar panos no rosto para conseguir dormir. E toda a equipe de transição atuando aí para conseguir dar o suporte necessário para essas pessoas. As pessoas não tinham... Foram retirados os telefones celulares dos pacientes. Eles não conseguiam se comunicar com a família, mesmo já tendo alta. Então, eu entrando no meu Facebook pessoal, no meu Instagram, para tentar pegar o nome de alguém da família e mandar mensagem. E não era a tua função, assim? Eu era o secretário indicado no governo de transição. Foi uma loucura a minha indicação para a secretária, que ela aconteceu no debate eleitoral antes da eleição. Eduardo Paes anunciou. Anunciou. E, sem dúvida nenhuma, é um dia que eu nunca mais vou esquecer. Porque foi um dia muito, muito triste para mim. E para toda a equipe, para todas as pessoas que estavam lá. Tanta gente, né? De todas as classes. 60% das pessoas que entraram no Hospital de Campanha do Rio Centro faleceram. É mesmo esse número tão alto? Tão alto. Quer dizer, e pode-se falar pacientes ou funcionários também? Junto? Junto a tudo? É, pacientes e funcionários também em condições bem dolorosas, né? Além do atraso salarial que eles já tinham na época. Crivella de 46 meses, de 42 meses de gestão, 36 meses ele atrasou o salário, né? Isso aí, quer dizer, o profissional já fica já naquela zona de guerra, né? E já não ganha no final do mês o que tem que ganhar. Concorda? Isso atrapalha ainda mais a cabeça. Não, é... Toda vez que na gestão você comete atos imprudentes, contrato que não consegue pagar, a chance desse bolo de dívidas e de problemas crescerem é absurdo. Tanto que em três meses a gente já tinha regularizado todas essas questões, né? Só vontade, né? Não é vontade política, é vontade realmente de resolver, né? É isso, é vontade, técnica, experiência, montar time. Time é importante, né? Equipe. Equipe. Você sabe que, cara, equipe é fundamental. Estou vendo aqui no podcast, sou super equipe aí. Nada... Rodrigo Mandarini, meu irmão dele, Matheus, são os meus suportes, é o meu suporte. Você não faz nada sozinho, né? Então, isso é em todo lugar, é na vida, é na gestão. Então, eu sou muito grato a essa equipe e espero que a gente nunca mais viva dias como a gente viveu. Como é que você avalia a gestão desse início logo do general Pazuello? Ele que foi o ministro da Saúde, botar um general do Exército... Cara, é um equívoco absurdo, né? Ele diz que é um final de errado. Um cara super preparado para conduzir questões no Exército, questões num determinado nicho de conhecimento. Coloca um cara num local que ele não tem aproximação do tema e que não conhece o assunto, que não tem experiência. É óbvio que não ia ser bom. É óbvio que ia ter problemas. Então, essa questão ideológica, partidária, causou muito dano na pandemia, muito dano. E teve, acho que o Bolsonaro teve três ou quatro ministros dessa... É isso, alguns ministros que... Um ministro que não durou um mês. É, que é aquele que ficaram todos sérios. É um cara super preparado e foi uma maldade fazer isso com o cara. O cara, depois que aceita o cargo, vê, de fato, o buraco que ele tinha se metido, entrega o cargo. Mas foi uma gestão desastrosa num momento em que o Brasil não podia suportar isso. Isso trouxe repercussões econômicas para a sociedade, repercussões na vida das pessoas e um número de mortes muito além do que a gente esperava. Eu lembro que, já no governo de transição, fui ao Instituto Butantan negociar a vacina Coronavac com os secretários de capital. E o Ministério relutava em assinar o contrato com o Instituto. Uma crítica desnecessária à relação com o governo de São Paulo. Então, no momento de pandemia, o que a gente espera das pessoas é que elas se integrem e falhem a mesma língua, tenham empatia. E não estava acontecendo. Fábio. E não estava nem um pouco, nem São Paulo, nem outros estados também. Quem defendia Bolsonaro provocava uma coisa. Quem defendia, na época, até o próprio prefeito Eduardo Paes depois. Agora, me diz o seguinte, na Prefeitura do Rio, essas clínicas, você que é um médico especialista, clínica da família, o que você está enfrentando mais de problemas quando se fala em violência? A violência na cidade do Rio é algo que vem aumentando. Eu tenho uma preocupação muito grande do que está acontecendo nas nossas comunidades. Minha vida toda, eu fui médico de Manguinhos, eu sou do Fiocruz, sou médico de família lá. Eu comecei lá em 2002. E a gente via questões de violência, via violência amada. Passava perto de homens armados? Sim, sem dúvida. Sim, eu já tive que ficar preso durante visitas domiciliares, na casa de pacientes, ou pular muro da Fiocruz para me proteger. Mas hoje a gente tem uma característica muito mais cruel, né? Hoje a gente vê muito mais armas nas comunidades. A violência amada e armas de maior calibre crescendo, numa velocidade muito grande. E as nossas forças policiais encolhendo, com dificuldade de dar resposta à população. Então a gente, sem dúvida nenhuma, precisa repensar esse modelo de segurança pública que a gente vive hoje. E eu não estou falando que é importante a gente ter educação, cultura, saúde. Mas é importante também o Estado ter presença, ter força policial, ter presença da autoridade do Estado, igual acontece em muitos países. E a nossa presença em autoridade do Estado, ela vem diminuindo. Não sei se... O Brasil é um país que tem um gasto relativamente alto com segurança pública e com o judiciário. A gente gasta mais com o judiciário do que com o sistema de saúde. A gente gasta mais com segurança do que com o sistema de saúde. Só de aposentadoria de militares, a gente tem metade do orçamento do Ministério da Saúde. Então, esse modelo de segurança pública, que envolve, obviamente, as nossas forças armadas, a segurança dos Estados, da Polícia Federal, precisa ser repensado. Não dá para a gente ter uma quantidade imensa do território do Estado do Rio de Janeiro, dominado pelo poder paralelo. É terrível. Milícia? É ou milícia ou tráfico. Então, é terrível você ter uma unidade de saúde. E uma coisa que eu sempre cuidei, olhando os sistemas de saúde do mundo, é as unidades de saúde não se meterem na questão de segurança. Então, a gente atende desde as pessoas ligadas às forças de segurança, até as pessoas ligadas à contravenção. Quem está precisando de tratamento tem que ter. É isso, o sistema de saúde não pode beneficiar a OB. Mas é muito difícil você conduzir um sistema, onde a gente tem 600 amputados por semestre. Nas comunidades? Na cidade. Na cidade. Na comunidade. São 1.500, 1.600 comunidades no Rio. Então, a gente tem um número de incapacidades físicas, de pessoas que são internadas por confrontos armados, que é muito alto. Que é próximo a conflitos armados de outros países. Em guerra. Em guerra. Então, isso não é normal. A gente não pode naturalizar a violência. E no sistema de saúde, tudo se agrava. Então, a gente tem desde as pessoas que tiveram a violência em si, física, até a violência psicológica. E a doméstica também. E, sem dúvida, a violência doméstica é outra questão importante. Mas a violência em relação ao confronto policial, a tráfico... E é um tema que você conhece muito, né? Não sei há quantos anos você lida com esse tema. Aqui no Rio, 24. 24 anos fazendo muita comunidade, trabalhando em... Nosso amigo daqui, o Ricardo, é policial, sabe que fazendo muita matéria em comunidade. Em determinado momento, a gente não pôde nem mais entrar, né? Desde basicamente da morte do Tim Lopes. Mas... Então, o tema complexo deixa tudo mais caro. Então, a gente tem uma dificuldade imensa... Mas de entrar, né? De lotar o profissional. Ele aceita. Então, a gente tem muitos profissionais na rede. A maioria dos nossos profissionais são contratados da própria comunidade, que são os agentes comunitários. E a gente tem técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos. A gente tem uma dificuldade de lotação de alguns profissionais em determinadas áreas. E a gente tem muito profissional vocacionado. E que, de fato, enfrenta a questão do tráfico, enfrenta a questão da violência armada, enfrenta a questão da milícia. E também porque é da sua formação, da sua índole. Mas a gente não pode naturalizar isso. Isso não é simples. Porque isso traz uma carga de doença para o profissional e para os pacientes muito alto. A questão da saúde mental, as pessoas que sofreram questões de violência ou que moram numa comunidade, era muito grave. Você imagina criar um filho com um conflito armado na sua porta. Eu lembro de cenas em Manguinhos, assim, do consultório, em que a família contava histórias terríveis de presenciar um assassinato ao lado do seu barraco. Ou de famílias que foram expulsas da sua casa por traficantes. Queria tomar o lugar fora tomar as mulheres da própria família, né? Tinha isso também. É, então, eu acho que o nosso modelo de sociedade precisa evoluir na segurança pública e na presença das forças do Estado. Com todas as críticas que a gente vê, a questão das UPPs, era muito mais fácil você conduzir uma unidade de saúde com as unidades de polícia pacificadora. Eu lembro que, quando a gente montou a clínica da família do Alemão, ou a clínica da família Felipe Cardoso, na PEN. A gente montou aquela rua principal ali no contorno, né? É isso, o Mano Itarara é outra frente dos bombeiros, né? É isso. Era muito mais fácil. Porque você tinha uma presença policial, uma força policial... Quando elas estão fechadas. Que te dava o respaldo. Hoje, invariavelmente, a gente tem conflitos armados. A gente criou um programa, que se chama o Programa Acesso Mais Seguro, junto com a Cruz Vermelha Internacional, que a gente bloqueia o atendimento nos momentos mais críticos. Mas isso não resolve, né? Não resolve, em termos de... Não resolve, assim, eu acho que... Você falou um número, 600 por ano amputados? 600 amputados por semestre. Por semestre? Por semestre. São mil, mais ou menos mil. Por que eu estou falando de semestre? Porque a gente... Agora, esse ano, é que eu criei essa estatística. Então, eu consigo, agora, quantificar essa estatística na notificação computóssora. Não só na prefeitura, mas em todas as unidades de saúde dentro do município. Certo, o Estado, você consegue contar o Estado, não dá para... É, o Estado... É, a estatística é estadual, né? Não repassa, exatamente. Agora, de qualquer maneira, você... Essa situação, essa crise da enfermagem também, Daniel, os enfermeiros. Fala um pouco para mim sobre isso. É uma luta muito grande também deles, né? Uma luta incrível, né? Uma categoria que trabalha muito, uma categoria que se esforça, que faz as coisas acontecerem. Tiveram uma conquista ótima, que foi o piso da enfermagem. O governo federal já repassou o recurso. Hoje, eu já estou executando o pagamento para a Rio Saúde. Até o final do mês, a gente vai executar o pagamento para os enfermeiros estatutários. E, na sequência, para os enfermeiros que trabalham em instituições conveniadas. É uma super conquista. É uma categoria que está crescendo muito na Prefeitura do Rio. A gente tem quase o dobro de enfermeiros trabalhando que a gente tinha no início do ano de 2021, em janeiro de 2021. Então, é uma capacidade de oferta muito grande. Agora, é uma situação muito preocupante, porque a gente também, do outro lado, tem muitos enfermeiros ainda sem emprego. É isso que eu fiz. Tem muitos enfermeiros que não... Eles me mandam muitas mensagens. Que não conseguiram ainda uma inserção no mercado de trabalho. Então, a gente precisa redimensionar também esse planejamento de formação dentro da rede. Dentro da rede de educação, de nível superior e na rede de educação técnica. E eu acho que um bom sistema de saúde, que é o que a gente quer alcançar, vai precisar ainda de muito mais enfermeiros atuando na rede. Agora, me diz, secretário, como é que o senhor avalia essa situação? O ex-vereador fez muito isso. Agora, tem deputado fazendo também. Dessa entrada nas unidades médicas para cobrar, se o médico está acordado, se não está. Como é que você, de uma maneira clara, como é que... Eu acho que, com o tempo, a verdade sempre aparece. É bom a gente marcar isso. Então, a gente consegue ver quando alguém manipula uma denúncia. Você viu pessoas manipulando, tiros em favela e levando, fingindo que estavam numa atuação de combate ao tráfico. E a gente vê gente manipulando fiscalização também. Fazendo recortes, cortando pedaços. Agora, uma coisa é o estilo e o jeito de fazer. Outra coisa é a necessidade de fiscalizar. É muito importante que toda a sociedade, que todo mundo possa fiscalizar o desempenho do sistema de saúde e o desempenho de qualquer setor da sociedade. Então, a gente, na Secretaria de Saúde, a gente tem sistemas para fazer isso. E a gente precisa aprofundar esses sistemas. Então, é muito importante o ponto eletrônico. Ele faz diferença. É muito importante ter câmeras na unidade para a gente ver como é que está a locomoção, o deslocamento dos pacientes. É importante ter estatística de tempos de espera no atendimento com o prontuário eletrônico. Para que a gente saiba onde é que está o problema. Porque, muitas vezes, o problema não está naquele profissional. O problema está na gestão. Então, a gente precisa entender. Claro que, às vezes, o problema é um indivíduo ou é um profissional que não é comprometido. Mas, na maioria das vezes, o problema é muito mais complexo do que isso. Então, ter dados, ter estatística, trabalhar dentro das regras, fazer fiscalização dentro das regras. É muito importante. Eu, claro que, muitas vezes, eu visito os hospitais fora de horário sem combinar. Ia te perguntar isso. E, às vezes, nos períodos da noite. Mas, também é importante você agendar visitas. Para que as pessoas possam se planejar e corrigir os problemas. Então, tem técnica para isso. Tem técnica para fiscalizar. Eu acho que fiscalização é importante. Agora, manipular para querer aparecer, para ganhar likes no YouTube, para ganhar likes no seu Instagram. Isso é muito negativo. Infelizmente, tem gente que vive disso. Às vezes, a gente que está assistindo, e eu já, muitas vezes, assisti. Você fica indignado. Você fala, meu Deus, como é que um cara, uma pessoa pode estar dormindo quando a outra precisa ser atendida? Eu, muitas vezes, vi esses vídeos e fiquei super indignado. Ainda mais como gestor público, ainda mais como médico. Mas, aí, você vai aprofundar. Você olha bem que aquela cela histórica não é bem aquilo que está sendo mostrado. Então, tem que ter fiscalização, mas com ética, com respeito, com coisas. Porque isso vale para todo mundo. E a gente vê o quanto as mentiras são difíceis de serem escondidas. E não é só para quem fiscaliza, mas também para quem trabalha, para quem está no sistema. Agora, desses hospitais municipais públicos, quais você acha? Quer dizer, tem o Souza Guiá, que eu já fiz muita matéria, muita gente reclamando. Miguel Couto também, Lourenço Jorge, acho que os três aí tem também na Zona Oeste, né? Desses hospitais que eu citei, qual você considera a tua maior dor de cabeça? Cara, sem dúvida nenhuma, o Souza Guiá é um hospital, pelo seu tamanho, um hospital imenso, com uma maternidade imensa, com uma emergência que atende o Estado todo. É a única emergência oftalmológica do Estado do Rio. É a única emergência otorrinolaringológica do Estado do Rio. Concentra tudo ali. Concentra tudo ali. Então, é um hospital municipal com uma atribuição estadual, né? Que já se complica por si só. Mas é um hospital também que tem muito potencial. É um hospital que tem mais de 100 anos e tem um potencial de entrega imenso. Então, agora, eu consegui concluir a primeira PPP de área meio para o Hospital Souza Guiá. Na B3, na Bolsa de Valores. E essa PPP, é uma PPP que tem uma duração de 30 anos. Espera mais. E que vai colocar 850 milhões de reais de investimento no hospital. Então, é um hospital que vai avançar na estrutura física. É um hospital que tem um corpo clínico fantástico. São pessoas fantásticas. E que sofre, obviamente, com problemas da burocracia. E também com o problema do financiamento do Sistema Único de Saúde. Então, espero que o Souza Guiá, que é um hospital mais importante, consiga aí dar muitos resultados positivos para a população. Ainda mais do que ele já dá. E a importância do SUS? Sem dúvida nenhuma, é muito difícil também. Eu só queria pontuar dois outros hospitais da Zona Oeste. Que é o Pedro II e o Albert Schweitzer. São dois hospitais também muito grandes. Tem muita matéria lá também. Que foram municipalizados. Que são hospitais que merecem muita atenção da Secretaria. Eu perco muito tempo dos meus dias. Eu ganho muito tempo dos meus dias. Porque são hospitais que merecem muita atenção. E que são hospitais muito complexos. E com uma demanda muito acima da sua capacidade de atender. Agora, e o SUS? Como é que ele resolve isso tudo aí também? Ajuda a resolver ou não ajuda? Porque o SUS é uma vitória, né? É isso, né? A gente pode olhar o Sistema Único de Saúde como um copo mais cheio ou um copo mais vazio. A gente tem um sistema de saúde que avançou muito na expectativa de vida do brasileiro. A gente vive muito mais do que a gente via há 20 anos atrás. A mortalidade infantil no Brasil diminuiu muito. Caiu em alguns estados quase a metade. E a gente tem um sistema que oferta muito mais procedimentos do que ofertava há 10 anos atrás. No município do Rio, por exemplo, a gente oferta 10 vezes mais procedimentos para a população do que a gente ofertava em 2008. A gente faz mais de 10 vezes o número de consultas do que a gente fazia em 2008. Então, é um sistema que amplia acesso em uma velocidade muito grande. Agora, é um sistema que sofre com a falta de priorização política. Então, hoje os municípios, e o município do Rio gasta 25% do seu orçamento com saúde. O prefeito Eduardo Paes prioriza muito a saúde e educação. Então, a gente tem 25% com saúde, 25% com educação. Mas a arrecadação do Brasil é muito mal distribuída. Então, quando a gente olha o principal ente que arrecada, que é o ente federal, e olha que ele gasta 3,8% do seu orçamento com saúde, a gente vê que é insustentável. Faltam, né? É insustentável a gente manter um sistema de saúde se a gente não tiver uma distribuição orçamentária séria no Brasil. Não dá para a gente ser o país da América Latina que menos gasta com saúde pública. Da América Latina, que a média é 11% do gasto com saúde pública. E aqui? Aqui é 3,8% federal, 4% geral. Não é possível, entendeu? Então, a gente precisa olhar para esse sistema, que é uma conquista social, que é uma conquista na nossa Constituição Federal, com seriedade. Eu acho que eu tenho uma oportunidade imensa agora, como deputado federal, de disputar recursos para esse sistema. Então, eu tenho visto, de fato, como os deputados federais podem influenciar na construção do sistema melhor. e tenho esquentado esse debate aí na medida do possível. Tem muitos médicos lá? Agora mais, né? A bancada federal se fortaleceu na pós-pandemia. A gente tem alguns médicos incríveis aí que, tradicionalmente, selagem deputados federais. Ajuda, né? Ajuda muito. A gente tem enfermeiros também, que fazem parte da bancada da saúde. E todos os países do mundo desenvolvidos têm uma bancada de saúde forte. Você pega a Inglaterra, a Espanha, os próprios Estados Unidos. Eles têm bancadas de saúde forte que esquentam esse debate dentro do Congresso Nacional. Infelizmente, ao longo de anos, a bancada de saúde foi se enfraquecendo. Depois dessa conquista social incrível. Às vezes, as pessoas acham que, por estar na Constituição, está garantido. E não é verdade. Não está. Então, pensar o sistema de saúde, ter a oportunidade de debater o sistema de saúde no âmbito nacional é incrível. Qual é o teu grande sonho lá em Brasília? Meu grande sonho em Brasília é, obviamente, nesse momento, aprovar a nova legislação de compras públicas. Conseguir, de fato, fazer uma discussão orçamentária séria no Congresso Nacional. 30% só do orçamento nacional é aprovado pelo Congresso. 70% não aparece no bolo. 45% vai para o pagamento de dívida. E o restante são despesas obrigatórias de repasse que são muito mal explicadas para a sociedade. Então, a gente precisa ter uma discussão mais aprofundada de orçamento público na sociedade brasileira. Às vezes, as pessoas acham que não é possível você mudar o orçamento público federal por conta de algumas despesas obrigatórias, por conta de algumas situações. E isso não é verdade. O Congresso Nacional tem poder e autonomia para ampliar essa discussão. E a gente precisa avançar nisso de maneira muito mais séria. Países muito mais complexos do que o Brasil conseguem fazer isso. O seu telefone não para, a gente percebe. E, ao mesmo tempo, está lá, conversando agora, tem uma agenda hoje com o presidente Rodrigo Pacheco. Qual é o principal ponto dessa agenda? A gente tem dois grandes líderes do PSD, do meu partido na Câmara, que é o Antônio Brito, que é o líder na Câmara, e o presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, que estão, obviamente, discutindo a possibilidade de aumentar o financiamento para o Sistema Único de Saúde. O Senado tem um papel importante nessa discussão orçamentária. Hoje, se a gente entrar lá no portal do Senado, é o melhor portal para que a gente possa entender de orçamento público, para quem estuda o assunto, para quem trabalha com o assunto, sabe o grau de transparência que o Senado conseguiu alcançar nessa discussão. Eu acho que a gente tem um período muito propício com o novo governo, com o novo governo federal, com 201 novos deputados na Câmara de Deputados, para que a gente possa avançar. A gente olha a distribuição orçamentária dos outros países do mundo e olha a distribuição orçamentária do Brasil, ela é muito diferente. E a gente não é tão diferente de todo mundo assim. Então, se você olha a distribuição orçamentária da maioria dos países do mundo, quais são as prioridades? Educação, saúde e segurança pública. Você pode pegar qualquer pessoa na rua e perguntar o que você acha que o governo deve investir, o que deve ser prioridade. É saúde, educação e segurança. Infelizmente, o nosso orçamento público federal não reflete isso. Maior para a segurança e até menor para a saúde. E não é só isso. Às vezes, o Estado brasileiro concentra a renda. Às vezes, o Estado brasileiro investe valores muito altos em poucos indivíduos. Então, a gente tem pessoas que ganham muito acima do teto da Presidente da República. A gente vê no Judiciário, exemplos em outros órgãos da administração federal, que passam o teto. A gente está concentrando renda. Pessoas ganhando 300 mil reais por mês. São coisas que, se a gente não coloca na mesa na hora de discutir, esse cara que ganha 300 mil reais no mês é o mesmo dinheiro que vai faltar para compra de medicamentos especiais. E foi uma discussão grande, que a gente teve vitória para pacientes com fibrose cística, que incorporou no SUS agora. Uma grande luta também na Câmara. Então, é o mesmo recurso. É o mesmo imposto. A gente tem condição de aumentar imposto para a população? Não tem. Então, a gente precisa distribuir esse imposto onde vai dar mais retorno, onde as pessoas da sociedade, os eleitores, esperam que esse dinheiro... Mas o pessoal não vai ceder. É isso. Isso se sucede com força política e com apoio político. Hoje, eu vejo os deputados que defendem um sistema único de saúde mais forte ganhando força. Agora, a gente estava falando em Brasília. Agora, em relação ao Rio de Janeiro, nossa cidade, qual o teu grande projeto, o teu sonho para realizar? Cara, eu acho que o meu maior sonho é que a gente consiga que todas as pessoas tenham um atendimento básico de qualidade. Então, o prefeito Eduardo Paes criou as clínicas de família. Hoje, a gente já está em 130 clínicas de família, que atendem a massa da nossa população, a grande base. Então, o meu maior sonho é conseguir que todo carioca tenha acesso a um pré-natal, a uma consulta de hipertensão, de diabetes, possa ser acompanhado com o que é essencial, com o básico. Mas tem uma outra conquista também que eu não posso deixar de falar aqui, que é o Supercentro Carioca, que é o nosso centro de especialidade, que é incrível e que eu espero que ele possa cada vez mais ampliar a sua capacidade de atendimento para acelerar a fila do sistema de regulação. A gente fala um pouco mais sobre esse tema, para o pessoal em casa entender. O Supercentro Carioca, ele fica em Benfica, é uma unidade de 22 mil metros quadrados de área construída. Ele centraliza aí a tecnologia, os principais exames que são pontuais, que a pessoa faz poucas vezes na vida. Então, uma cirurgia de catarata, uma cirurgia de estrabismo, uma colonoscopia, uma endoscopia. Então, ele pega toda a tecnologia, reúne os melhores especialistas ali para melhorar o desempenho clínico e, de fato, poder agregar mesmo equipamentos que façam a diferença naquele procedimento. Quantos médicos tem lá nesse centro? A gente tem aproximadamente 3.500 funcionários, mais ou menos 1.200 médicos atuando no Supercentro Carioca. É uma unidade muito especial. Só para você ter uma ideia, a gente faz 2.500 atendimentos por dia no Supercentro Carioca. Por dia. Tem atendimento para caramba. E de graça? Hã? Não, tem que pagar, né? Sim, as pessoas pagam o Supercentro Carioca com seus impostos. Então, a Prefeitura do Rio de Janeiro financia, junto com uma parte do governo federal, esse atendimento para a população, que não paga nada, que sai de lá com óculos novinhos, não tem nenhum desembolso direto, pagamento direto das pessoas, mas todos nós pagamos um pouquinho para ele poder acontecer. De imposto. Perfeito. E olha, vamos falar de novo, né, Matheus, sobre o nosso patrocínio. E o canal do Tchau tem o patrocínio da Volts Elevadores, a empresa que mais sobe em Niterói. Somos a Volts Elevadores, a empresa que mais sobe em Niterói. Ligue e comprove. Daniel Sorães, foi um grande prazer ter você aqui. E acho que essa dobradinha, né, deputado federal e secretário municipal, acho que está dando certo. Ô, Tchau. Bom, primeiro é uma honra estar aqui no canal do Tchau, é incrível. Recomendo aí para todo mundo que estiver vendo. Se inscrever. Se inscrever, assistir a minha entrevista, mas assistir as outras também, porque são incríveis. Mas essa dobradinha é uma dobradinha muito positiva. Eu não imaginava o quanto o seu deputado federal ajuda na gestão da secretaria. ajuda na capacidade de articular benefícios para a cidade do Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro e para a secretaria municipal de saúde do Rio. Então, eu estou muito feliz. Espero que a gente consiga entregar muito nesses próximos dois anos na secretaria. Espero que a gente possa entregar muito também no mandato de deputado federal e que a gente possa ter um sistema mais eficiente e que dê retorno, de fato, que a população merece. Tem que gostar de trabalhar também, né? Isso que é importante, né? Porque você, eu percebi, você está trabalhando, está secretário, mas não para de também ligar para Brasília e tiver que viajar, como você vai viajar agora. Você viaja, bate e volta, né? É isso, tudo que é importante, eu vou e volto. A gente tem uma super equipe lá no gabinete, aqui, a gente está conseguindo dar conta. E é óbvio que gostar de trabalhar é importante. Quando você faz o que gosta, quando você trabalha no que você gosta, é igual você. Se diverte no próprio trabalho. A gente passa quase a nossa vida toda no ambiente de trabalho, na maior parte no ambiente de trabalho. Então, eu gosto muito do que eu faço, espero que possa continuar fazendo cada vez mais. O seu suplente? Nosso primeiro suplente é o deputado Marcelo Calera, uma estrela da cultura, secretária de cultura atualmente. Tudo que for de cultura, ele vai a Brasília, ele é disputa, espaço lá. O segundo suplente é o Renan Feirinha, também um cara muito especial, secretário de educação, que está debatendo a pauta da educação com muita presença lá. E o nosso terceiro suplente é o Caio Viana, de Campos, um garoto jovem aí, aprendendo, trabalhando pra caramba também, e que está lá debatendo aí as principais pautas enquanto a gente está aqui. O Caio é um cara muito especial, vale a pena as pessoas conhecerem. E vem de uma família muito tradicional aí, de um prefeito, o pai foi ex-prefeito de Campos, fez uma gestão excelente. Então, também vai entregar muito. Vamos acompanhar aí essa atuação dele no mandato, que está sendo bem positiva e bem incrível, e a gente tem debatido muito sobre isso. Perfeito. Muito obrigado. Vocês podem, por favor, acompanhar essa excelente entrevista, que foi muito objetiva do deputado federal e secretário municipal agora de saúde, Daniel Sorães, aqui do Rio de Janeiro. Ele faz essa dobradinha, e essa dobradinha é importante, eu acho, para a nossa cidade. Eu acho que por isso que vocês têm que acompanhar bem, porque todos os temas foram debatidos aqui com tranquilidade, Daniel Sorães se expressa muito bem, e isso é importante para a pessoa em casa entender. Portanto, você compartilhe essa entrevista, se inscreva no canal do Tchau, dê o like aí, e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!